Hackers russos geram caos em pecado de derivativos da Europa. Brobeg, um ataque cibernético de uma gangue de hackers russos, forçou vários grandes bancos e corretores da Europa a processarem transações com derivativos manualmente. O ataque da LockBits à IonTrading UK, que fornece softwares ao mercado financeiro, afetou 42 de seus clientes, segundo a correspondência da ION, obtido pela Brobeg, cujo conteúdo foi confirmado por um representante da empresa. O software da ION é usado para concluir negociações de derivativos dos mercados de ações, títulos e commodities. A interrupção afetou processos vitais como o cálculo de chamadas, imagens e relatórios regulatórios sobre as grandes condições de acordo com operadores afetados. Empresas e softwares como a ION floresceram à medida que as negociações das bolsas globais se tornaram mais rápidas e automatizadas, elas se tornaram uma parte cada vez mais crucial para o funcionamento do mercado financeiro moderno. Sistemas rivais de processamento de transações também foram abertados devido à dificuldade de fazer a compensação de negociações realizada via ION. E como solução alternativa, algumas negociações estão sendo processadas manualmente, disseram os operadores. A Futures Industrial Association, que representa o mercado de derivados com membros que incluem os maiores bancos do mundo e bolsas, como a B3 do Brasil, realizou várias teleconferências para discutir o incidente com os participantes do mercado na terça e quarta-feira, disseram. A bolsa ICI Futures Europe disse que estendeu o horário limite para os membros realizarem ajustes de posições por duas horas até o novo aviso. Em uma mensagem aos clientes vista pela Bromberg na terça-feira, a Unidade Americana de Compensação do ABN AMRO disse que a interrupção atrasaria seu processamento durante a noite e que continuaria a operar manualmente nesta quarta-feira. Um portavoz do banco disse que a mensagem foi enviada aos clientes como precaução, mas que o banco conseguiu manter os negócios funcionando normalmente depois de implementar um sistema de backup. Steve Adamski, porta-voz da Comodidade, Foto-raestranded Comitão, que regula o mercado de derivados dos Estados Unidos, disse que está ciente do incidente da ION e está trabalhando em estreita colaboração com partes afetadas em curadores e outros participando do mercado para garantir uma resolução ordenada. A LockBits, uma das gangues de Ransawari mais prolíferas do mundo, usa software malicioso para criptografar arquivos dos computadores de suas vítimas, tornando-os inoperáveis. A gangue também diz de pagamento para desbloquear os arquivos. O grupo está ativo desde pelo menos janeiro de 2020, já requiou até mil vítimas dos Estados Unidos em todo o mundo, estoqueando pelo menos 100 milhões de dólares em pedido de resgate de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com a colaboração de Aisha S. Gunnir, Riam Galagir e Kagan Kobi. E aí E aí E aí E aí E aí